O prefeito de São Bernardo, o senhor Orlando Morano, ele entregou ontem o novo pronto atendimento com funcionamento 24 horas, além de outros benefícios. A cidade comemorou 466 anos agora em agosto e o prefeito Orlando Morano vem em sua gestão fazendo várias entregas, cumprindo realmente a sua posição de gestor. Recuperou a cidade que vinha de uma dívida monstruosa deixada pela antiga administração, retomou as obras e continuou fazendo uma série de coisas. Realmente está fazendo um trabalho muito bom aqui, viu, Fernando? E, obviamente, ele continua. O nosso repórter, o Matias Gaudi, preparou uma matéria falando sobre mais essa entrega. Vamos acompanhar e depois a gente comenta. A entrega garante a volta do serviço de saúde ininterrupto aos moradores da região, além de marcar mais um compromisso de campanha cumprido pelo chefe do Executivo. Além do pronto atendimento 24 horas, a UBS do bairro também passará a atuar em horário estendido, até as 22 horas, dentro do programa Saúde na Hora. O novo pronto atendimento do Taboão contará com equipe médica socorrista para adultos e crianças, serviço de medicação e atendimento de urgências. A expectativa é realizar mais de 4 mil atendimentos por mês. O local conta com recepção, uma classificação de risco, além de toda a estrutura que um pronto atendimento deve ter, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 10 horas da noite, além de uma base centralizada do SAMU.